Olá, um abraço para você que está ligado com a gente, é segunda-feira, bora começar a semana sempre aqui com muita alegria, com você, bem informado das coisas do esporte, né? É, o Abrindo Jogo está no ar com você aqui na TV Horizonte, canal 30.1, e aqui você sabe, aqui tem bate-papo, aqui tem informação, aqui tem opinião e o bom humor que não pode faltar. E aqui hoje, olha, não sei nem se vai dar tempo, acho que a gente vai ter que aumentar o tempo do programa hoje, tem muita coisa. Vou falar aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, América e Atlético, só nota 10, nota 10, fizeram dever de casa. Cruzeiro! Cruzeiro empatou com o Brasil de pelotas e agora tem um jogo difícil, hein? Amanhã contra o Curitiba, aqui no Mineirão. Vamos falar também de Copa América, falar aqui ainda de Eurocopa. Ih, já vou trazer de cara aqui, mano, isso aqui me deixou triste, né? Estamos fora da Olimpíada, no basquete masculino, o Brasil fez tudo certinho. Chegou no último jogo com a Alemanha, os alemães foram mais competentes, eficientes e acabaram vencendo o pré-olímpico de basquete. E como é vaga única, os alemães vão para Tóquio, os brasileiros não vão mais para Tóquio. Vamos falar sobre isso e muito mais e com isso eu quero que você participe conosco aqui do Abrir do Jogo. Mas antes, lembrando você, que aqui você nos assiste pelo canal 30.1, TV aberta em Belo Horizonte. Também nos assiste pelo YouTube, e aí é fácil, é só você acessar o YouTube e digitar lá, TV Horizonte ao vivo. E você nos assiste também aqui, ou então pelo aplicativo Rede Catedral, que vai aparecer para você agora aí na sua tela. O aplicativo Rede Catedral, ele é de fácil manuseio e gratuito para você baixar na sua loja de aplicativos. Então basta você colocar aí o aplicativo Rede Catedral no seu smartphone e aí você estará tudo certo para assistir o nosso Abrindo o Jogo, tá bom? Participe com a gente, 319-964-28473. Também o Instagram e Twitter, arroba Abrindo o Jogo TVH. Tudo isso está aqui embaixo, aqui ó, na nossa reguinha nas redes sociais, para você aqui participar com a gente. E mandando a sua participação, o programa fica bem melhor. Então manda para cá, viu? Não tenha preguiça não. Já coloque aí no seu smartphone, 319-964-28473. Vamos ao nosso trio de comentaristas aqui hoje para falar sobre as coisas do esporte. Vamos ver quem está com a gente aí já, aqui na telinha do Abrindo o Jogo. Ah, olha aí ó, os três estão no jeito. Informou aqui o nosso produtor, o nosso camisa 10, Henrique Faria. Olha, a Natália Fiuza, você está de blazer hoje, Natália Fiuza? É isso que eu estou vendo aqui mesmo? Está toda alinhada para participar do Abrindo o Jogo, é isso? Pois é, Paulinho, o frio apertou aqui, tive que colocar um blazer, viu? Mas aí já fica o elegante, né? Para esse programa merece. É, a Natália Fiuza hoje veio de blazer, hein? Nós estamos podendo, hein, Vitão? Enquanto isso, você pegou a roupa que você dormiu, vestiu e veio, né, Vitão? O contrário da Natália, né? Não, eu estou com a camisa da Roma. Ah! E estou com um agasalho normal, um corta-vento normal. Está beleza, ó, corta-vento. Na minha época é... E que você usa para correr, entendeu? Porque ela não é tão quente, mas também protege do frio. Essa é boa pra caramba. Depois eu vou te dar um canal... Não estou elegante igual a Natália, não, mas passa, pô. Depois eu vou te dar um canal para você comprar umas bacanas que eu apresentei para o estagiário. E o estagiário caiu no oás. Ele começou a ficar louco na internet lá, falou que ia gastar dinheiro. Vamos te passar, Vitão. Essas corta-vento que você tem aí, viu? Cada uma mais bonita que a outra. E o Fábio Vital está com aquela blusa maravilhosa que ele trouxe quando esteve no Caradá, né? Aquela que cobre o pescoço ali, que não deixa o vento incomodar a garganta. Para ele que necessita da voz, a voz é o instrumento de trabalho dele. Ali está a Fábio Vital. É verdade. Um abraço, Azeredo, Natália Fiusa, Vitor Martins. O meu corta-vento é um corta-vento mais simples, né? Mais humilde, Paulinho. Mas estamos juntos aqui. Sem a elegância da Natália, sem o corta-vento do Vital, mas juntos sempre. É isso aí. Com certeza. Estamos juntos, meu caro Fábio Vital. Vamos para a enquete, então, porque não podemos perder tempo. Não, hoje tem coisa demais aqui no Abrindo o Jogo, hein? Estou até esquentando a mão aqui, ó. Ainda bem que o ar-condicionado está desligado aqui hoje, né? Porque senão a gente vai passar mal aqui. Vamos lá. O Brasil venceu o Chile por 1 a 0, né? E agora está nas semifinais da Copa América. Comparando com os europeus, a seleção está melhor do que o semifinalista da Eurocopa. Igual? Pior? O que vocês podem dizer aí, ó, Natália Fiusa? O pessoal fala, o Vitão ontem participou comigo no meio de campo. Eu concordei com ele na participação dele, porque também já usei essa frase outras vezes aí. Não sei quem que falou isso a primeira vez, mas enfim. Quando você assiste a Eurocopa e Copa América, parecem dois esportes diferentes. Mas e a seleção brasileira? Está bem aquém aí, vamos colocar aí, de Espanha, de Itália, de Inglaterra e de Dinamarca? Paulinho, eu concordo para você que são campeonatos bem distintos, né? Dá vontade de ficar assistindo só a Eurocopa. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Mas acho que o Brasil está no nível, assim, consegue competir. Acho que as seleções europeias ainda estão em um nível acima, são superiores. Mas não vejo o Brasil, assim, tão inferior, não. Acho que tem time para brigar quase que de igual para igual. E aí, na hora do pega para capar, Vitão, um Brasil Itália hoje, um Brasil Espanha, um Brasil Inglaterra, um Brasil Dinamarca. O Brasil vai passar apertado? O Brasil não passa. Não passa. É a mesma coisa que você está jogando estadual e o pessoal está jogando o Campeonato Brasileiro de Série A. Quando você joga entre os melhores, você fica melhor. O Brasil tem muita qualidade, mas está batendo nos times de Campeonato Estadual. Ele precisa ter a Copa do Mundo, ter essa rodagem de fazer os amistosos, encarece a turma da Europa. Porque a gente vai ver, igual foi a última Copa. Na última Copa, sobrou nas eliminatórias depois da entrada do Tite. Pouquíssimos jogos contra europeus. Quando chegou na Bélgica, foi o primeiro grande desafio. Lembrando que já não ganhou da Suíça, né? Na estreia da Copa. E quando pegou a Bélgica, levou um vareio de bola no primeiro tempo. Tomou 2x0, até foi muito bem no segundo, mas não conseguiu nem empatar. Então, assim, eu acho que está abaixo, não pela qualidade dos jogadores. Mas não está jogando contra os melhores, está jogando contra times que são muito inferiores. É verdade, assim, contra a Bélgica, eu me recordo. Segundo tempo também, perdeu o gol demais. Pelo amor de Deus, gente. Passei apertado naquele jogo, viu? É como torcer para o Brasil, seu Fábio Vital. E aí, Vital? Como é que a gente vai fazer, meu filho? Tem que fazer o quê para chegar no nível, então? Aliás, você concorda que estamos abaixo também, não? É, são competições distintas. Eu concordo com o que disse a Natália. Um nível técnico muito superior em relação à Copa América, quando assistimos à Eurocopa. E o que disse o Vitor também, eu acho importante. Mas eu fiquei satisfeito, Paulinho. Mesmo com o sofrimento contra o Chile, aquele gol brasileiro foi muito bem executado. Passes curtos, rápidos, teve toquinho de calcanhar, de costas, enfim. Eu gostei. Eu acho que o futebol brasileiro começa a ressurgir das cinzas com a seleção atual brasileira. É claro que a CBF sempre é um ponto negativo, né? E tudo que tem à mão da CBF não é legal. Ultimamente, assim, a cada programa, a cada semana, registramos aqui a nossa insatisfação e as ressalvas em relação à CBF. E a seleção brasileira é mais uma perna, um produto da CBF. E acho que é também, nesse momento, contaminada pela falta de ineficiência de gestão da CBF. Mas eu fiquei satisfeito. É claro que o nível europeu é muito superior, né, Paulinho? O que se paga na Europa, os valores que os clubes arrecadam, toda a questão da gestão de marketing é muito diferente. É de lá que vem os melhores. A seleção nossa tem a absoluta maioria de jogadores que jogam por lá. Eu acho que, sim, pode dar liga. Agora, de fato, se hoje uma seleção europeia enfrentar o Brasil, certamente teremos mais dificuldades. Mas eu gostei. Eu acho que o Brasil está em evolução e quem sabe para uma Copa do Mundo aí chegue em pé de igualdade na disputa, na vontade, pelo menos, para brigar com as seleções europeias. Pois é, quem gosta de gols aqui é o nosso grande Tuniquinho. Alô, Tunico! É, Tuniquinho é barbeiro lá da Conde de Linhares. Grande Conde de Linhares, barbearia Conde de Linhares, na região Centro-Sul ali. Um abraço para o Tuniquinho, para o André, para o Queblão, opa, para o Clebão. Está todo mundo assistindo a gente lá sempre. Vamos trazer os gols da Copa América, rapidinho. Vamos de gols aqui, dos jogos das quartas. Primeiro, vamos com o Paraguai. E saiu, né? Peru e Paraguai. Foi um jogaço. Teve gol aí do Gustavo Gomes, primeiro. Assiste o jogo, hein? Aí depois, o Peru vai fazer 2x1, né? Vai fazer 2x1. O Lapadula aqui, aliás, ele é, se eu não me engano, é naturalizado. Ele é italiano, né? Naturalizado peruano. E aí o Gustavo Gomes... Ele nunca tinha nem vindo na América do Sul, Paulinho. Ele é de origem peruana, mas ele é italiano de nascimento. É isso mesmo. Aí o Gustavo Gomes tomou a segunda amarela nesse lance. E aí, olha aí, Júnior Alonso na raça. Foi o melhor em campo para mim, jogou muito. O Paraguai buscou o resultado duas vezes com um a menos, né, Paulinho? Isso. Isso aí foi um gol quase no finalzinho, 39, mais ou menos. Aí o Carrillo foi expulso para o Brasil, foi ótimo, né? Porque ele é o melhor jogador do time do Peru aí. E aí no finalzinho ali, ó, sai esse gol esquisitão aí, ó. Centro avante. Me esqueci o nome aqui do News Old Boys. É o Avalos. Abriu o Avalos do News Old Boys. Aí estão os pênaltis, né? O Trauco, ex-Flamengo, bateu e fez 4x3 para o time do Peru. Aí já estamos em Colômbia e Uruguai. Foram só pênaltis, né? Porque o jogo foi 0x0. E a Colômbia teve mais competência e avançou nas cobranças de penalidade. Aí está mais um pênaltis da Colômbia. E aí o Vinha do Palmeiras vai errar. E ele está errando, é pênalti, viu, gente? O Vinha. E aí finalizou 4x2 o Vinha lateral do Palmeiras. Aí já estamos com a Argentina e Equador. A Argentina saiu na frente. O Equador teve até uma chance. Ontem o Vitão lembrava também no meio de campo, né, Vitão? Do Alan Franco, quando estava 0x0 ainda, para fazer 1x0. E aí depois do finalzinho aí teve esse gol do Lautaro Martínez. E depois um golaço do Messi, que antes tinha sido marcado pênalti. Aí voltaram atrás, marcaram falta. Mas para ele falta é quase pênalti mesmo. Ele bateu ali no ângulo e fez o gol. E aí é o Brasil. Gol do Brasil marcado pelo Paquetá. O Lucas Paquetá. O Brasil já estava com um a menos aí nesse momento. E o Gabriel Jesus, ele foi expulso. A gente vai mostrar a expulsão dele. O Gabriel Jesus, ele lutou Karatê no meio campo, né? Um negócio ridículo, assim. E realmente... Olha lá. Aí você vai ver. Disputa de bola normal, né? Ô, Paulinho. Oi. Outra coisa que mostra muita diferença da Eurocopa para a Copa América são os gramados, né? É verdade. Você vê a perfeição dos gramados na Europa. Você vê esse jogo do Brasil. É ruim de ver até por isso. Gramado pintado para não aparecer areia, né? Está aí para você. Vamos aproveitar também e conferir como é que ficou, então, o chaveamento aí das semifinais. A gente falou aqui rapidamente, mas põe na tela. Olha aí, ó. Ficou de um lado Peru e Brasil. Jogo hoje, né? Às 8 horas. E amanhã tem Argentina e Colômbia. A final é no sábado. No Maraca, no Rio de Janeiro. Eurocopa. Também tem seleções que estão indo para as semifinais, hein? Vamos conferir resultados? Olha aí, né? A Espanha empatou 1x1, passou nos pênaltis, 3x1. Bélgica perdeu para a Itália jogaço. Na sexta-feira, 2x1. Esse eu assisti com o Pedrão lá em casa. Dinamarca e República Tcheca. Dinamarca é a surpresa desta Euro. É. Dinamarca 2x1. A Ucrânia levou uma sapatada na Inglaterra, 4x0. E o chaveamento ficou assim, ó. Das semifinais da Euro. De um lado, a Inglaterra com a Dinamarca. Do outro, a Espanha com a Itália. Final em Wembley. A Inglaterra nunca ganhou a Euro, hein? Pode chegar uma final em casa. E está apostando nisso aí o time da Inglaterra. E vamos finalizar esse primeiro bloco com a escalação da seleção aprovável para o jogo de hoje com o Peru nas semifinais da Copa América. O Brasil está aí, ó, na tela para você. Deve a campo com o Ederson. Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge. Mudou muito pouco, né? Fred Casimir Paquetá, que aparece aí de titular na vaga do Gabriel Jesus. Neymar, Richarlison e Roberto Firmino. Está a foto dele com aquele sorrisão estampado na frente ali do time brasileiro. É isso. De primeiro bloco, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.